E já está em vigor desde a última quarta-feira em todo o território nacional, o novo modelo da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Em busca de mais informações, viemos aqui até a sétima Siretran de Pedreiras, bater um papo aqui com o diretor que vai falar um pouco mais pra gente como irá funcionar esse novo documento. Roberto, o que vai conter de diferencial nessa nova Carteira de Habilitação? É isso mesmo, todas as CNH que porventura for emitida a partir de quarta-feira, elas já vão vir no novo modelo. Então ela é bem mais completa, ela tem as informações que tinha anteriormente e mais algumas informações extras, tipo qual o tipo de veículo que aquele condutor está apto. Na própria CNH vai vir a descrição de todos os carros, desde carro de passeio a carro de grande porte. Então na frente vem dizendo se o condutor está apto ou não a conduzir aquele tipo de veículo. Além disso, tem outras informações importantes, tipo curso, quem tem alguma observação de deficiência, enfim. Ela é uma CNH completa que vem com todas as informações que não tinha na anterior. Inclusive vai possuir mais três linguagens diferentes, é isso? Isso, ela vai vir no inglês, português, inglês e espanhol. Isso facilita muito as pessoas que vêm pra cá pro Brasil e aí ficam aqui nas fronteiras. Até mesmo pra gente na hora de fiscalizar, saber que aquela CNH ali, ela está nesses países do Mercosul. Então assim, é muito importante essa mudança que veio. E aí eu queria lembrar a todos que não há necessidade de você estar preocupado de vir renovar, achando que a anterior vai vencer, que tem um prazo. Não tem prazo nenhum. A sua CNH só é necessária de você fazer a substituição caso ela vença ou você perca e queira tirar a segunda via. Agora, aquele cidadão que queira já ter a novo modelo, ele paga a taxa de segunda via que é R$75 e ele já vai receber a novo modelo. Mas ninguém precisa se preocupar de estar correndo pra renovar. As outras vão funcionar normalmente, vai ter o prazo legal, igualmente a anterior. Inclusive, também uma situação nova que vai ser inserida também em relação à filiação do condutor. É obrigatório essa parte aí? Olha, é igualmente RG e CPF, né? Tem pessoas que foram registradas só com o nome da mãe. Então assim, segue as mesmas regras do RG. Não há necessidade de que vai ser obrigado colocar o nome do pai e o nome da mãe. Segue as mesmas regras do RG. Se você lá na sua habilitação tem só o nome da sua mãe, no seu RG, então na sua carteira nacional de habilitação vai vir somente essas informações. Agora as pessoas que tem pai e mãe registrado no seu RG, aqui no momento da renovação, o servidor que vai estar atendendo vai estar colocando essas informações que é obrigatório colocar no novo modelo de CNH. Uma parte que chamou bastante atenção, inclusive você já até citou, é que os tipos de veículos que o condutor vai estar apto a dirigir. Isso vai facilitar para os órgãos de trânsito? Sem dúvida. Uma barreira policial que os agentes fizeram à noite, principalmente com pouca luminosidade, então isso facilita bastante. Outro detalhe também, falando nisso, é a questão da segurança. Esse documento vai vir com um tipo de tinta especial que ela reflete a noite, a escuridão. Então assim, a lei do QR Code que já tinha anteriormente vai permanecer. E essa CNH veio completa, veio com mais segurança. Uma forma também de facilitar a fiscalização e tentar diminuir as fraudes que nós sabemos que é uma quantidade grande que tem no nosso território nacional. são CNH falsos. Então tanto para facilitar para o agente, como para os condutores, a CNH veio para facilitar.